Fala galera, até começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estarei mostrando as bananeiras que a gente tem aqui em casa e vamos fazer a manutenção delas, mas antes de tudo não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e então vamos para o vídeo que bom galera, no caso para a gente fazer a manutenção vamos precisar de uma foicinha e de uma enxada, uma coisa cortante no caso então vamos começar aqui a escolher um broto que a gente vai querer transplantar ela, eu já escolhi esse broto aqui embaixo e agora vamos tirar ela, vamos vir aqui, vamos arrancar aqui vamos puxar aqui e esse está pronto, nós vamos transplantar depois mais um pezinho de bananeira e bom, agora a gente vai escolher, a gente já escolheu esse broto aqui para um broto maior e o que que a gente vai fazer agora, como ela tem as raízes mais fundas, a gente vai utilizar a enxada para tirar essa muda aqui, então nós vamos pegar a enxada no caso e vamos vir aqui ó, vamos vir aqui ó vamos puxar e aqui tá ó, depois no outro vídeo eu vou mostrar plantando essas duas mudinhas que a gente tirou aqui da bananeira e bom galera, a mudinha menor ela tem mais chance de dar certo, por causa das raízes ó e a grande também vai dar certo porque é uma planta, a bananeira é uma planta bem resistente então quando tu transplanta é sempre uma garantia que nasça né, mas a menorzinha ela sempre tem mais chance do que a maior então galera, e agora que a gente já terminou de arrancar essas duas mudinhas que depois eu vou estar transplantando, a gente vai fazer a limpeza das folhas que como vocês podem ver, tem algumas que já estão secas ó então vamos aqui levar, eu vou deixar elas aqui devadinho ó agora vamos começar a tirar as folhas secas ó, sempre de baixo para cima ó, puxa assim e vai tirando ó olha aqui também ó, já foi, vamos tirando aqui em baixo ó essa daqui galera também a gente vai ter que tirar porque ela vai acabar tirando a força dos outros pés que vão produzir então vamos cortar fora essas duas aqui ó e essa aqui também ó e ó, nós temos mais uma pequenininha aqui ó, que também a gente vai tirar fora ó e ó, a gente deixou uns cinco pés e também vamos tirar essa aqui também ó, vamos tirar então vamos também tirar essa daqui, daí assim a gente deixa uns cinco pés só para essas daqui para produzir bom, vocês podem perceber que elas estão engrossando aqui ó essa daqui já colocou o cacho para fora ó, e aqui já está começando a engrossar essa planta aqui também ó, como vocês podem ver ó, tá vendo que está meio engrossadinho aqui ó aqui também ó, então elas já estão colocando os cachos para fora e vamos também cortar fora essa folha aqui ó, tá vendo que ela já está seca? então vamos cortar para fora essa daqui também ó, vamos puxar aqui ó ó, daí tiramos a massa, agora o que a gente vai fazer? tá vendo que aqui no chão está com um monte de folha, de coisa velha assim vamos arrancar, vamos limpar tudo isso daqui, por quê? porque assim a gente vai evitar os fungos dessa planta aqui depois eu volto com o resultado final para vocês bom galera, olha o resultado final como é que ficou ó a gente deixou esses cinco pezinhos aqui de bananeira, por quê? vocês podem perceber que elas vão ter mais espaço para elas produzirem não vai ter as plantas que vão estar tirando os nutrientes dela ó a gente fez toda a limpeza aqui das folhas para não dar fungos, para não dar bichos, bactérias então ó, é muito importante sempre fazer a poda, assim tirando as folhas velhas vão conseguir se desenvolver bem então assim ó, na nossa vida, isso aqui pode servir de um recado porque muitas vezes tu está acercado por pessoas boas e também por pessoas ruins então a gente tem que sempre filtrar as pessoas que estão aqui do nosso lado que vão nos ajudar e vão ter sempre aquelas pessoas que vão estar tirando toda a sua energia então aquelas pessoas que só querem o teu mal, corta fora então deixa só as que realmente vocês vão saber que elas são sua amiga e que elas sempre vão te apoiar galera, espero que eu tenha ajudado vocês é importante sempre fazer a poda do pé de bananeira sempre ir atrás, sempre dar todos os cuidados necessários da planta se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal siga os shorts também que eu estou postando até os próximos vídeos, fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL